Oi, pessoal! Tem muito tempo que eu não apareço aqui, né? Eu fiquei devendo. Mas eu vim dar notícias. Eu já terminei minhas sessões de químio, foram seis sessões. Essa semana faz um mês que eu acabei. Foi dia 5 de janeiro a última químio. E eu não apareci aqui porque eu ficava, assim, um pouco desanimada. Porque eu tive muita reação. A segunda e a quarta sessão eu cheguei a ser internada. Fiquei três noites internadas porque eu passava muito mal. De vômito, até a água que eu bebia eu vomitava. Então, assim, eu não conseguia me alimentar. Então, pra poder reestabelecer o organismo e tudo mais, eu ficava internada pra conseguir dar conta, né? Mas, assim, eu tenho até alguns vídeos. Eu vou colocar um trecho aqui. Acho que foi a minha quarta sessão. Então, eu fiquei muito ruim e eu tive até uma crise de pânico no hospital, de estar lá dentro e tudo mais. Resolvi gravar, tem muito tempo que eu não posto nada no YouTube, né? Porque eu sempre ando meio ruimzinha. Essa foi a minha quarta químio. E eu tô no hospital internada nesse momento. É a terceira noite que eu tô aqui. É, porque eu fiquei uns dias bem ruins e ainda tô pra ser bem sensosa. Eu não tô conseguindo comer e tudo que eu como, tá dando vontade de vomitar. Essa aqui, eu tenho sido um pouco de água. Não vejo a hora disso acabar. É muito difícil. Não é fácil. Eu tento passar, ser forte o tempo todo. Mas, essa aqui eu vou fazer isso. Eu tava tentando pedir pra mudar a alimentação. Eu fui tentar comer a sopa pra ver se eu conseguia. Porque arroz, essas coisas, eu não tô conseguindo comer. Eu li que dá vontade de vomitar. Também não consegui comer a sopa. Tem hora que eu consigo comer fruta, danone, coisa gelada. Eu consigo. Mas, é isso. Eu espero melhorar. E voltar pra casa, talvez. Eu não sei se amanhã eu recebo a alta. Mas, essa aqui eu tô sendo bem difícil. Então, a gente tá batendo de dor no estômago. Porque eu não consigo comer direto. E... Eu só, isso aqui eu vou ficar curada logo. Se tudo acabar, ainda tem mais duas químios. Eu achava que ia melhorar conforme fossem passando as químios. Ia diminuir os efeitos colaterais. Mas, não é fácil, gente. Não é fácil. Mas, eu espero passar por isso logo. E fazer essa cirurgia. E me curar, me livrar disso. E ser só uma página vencida da minha vida. E é isso, então. Mas, eu tô bem hoje, graças a Deus. E, assim, hoje a notícia que eu tenho é que eu vou precisar fazer a mastectomia. Por enquanto, é a unilateral da mama esquerda. E eu fiz um exame genético. Que tudo vai depender desse exame genético. Pra saber se vai ter que fazer nas duas ou só essa mama esquerda mesmo. Eu espero que seja só na mama esquerda. Mas, assim, eu tô bem. Foram dias bem difíceis. A químio é um tratamento bem pesado. Mexe muito com a nossa autoestima. Por mais que as pessoas falem, ah, mas você tá linda, não sei o que, gente. Assim, eu entendo. Muito obrigada por cada elogio. Mas, nós mulheres sabemos o quanto isso pesa pra nossa autoestima. Ficar sem cabelo. Sobrancelha falhada. Cílios caindo. Mas, assim, hoje eu tô bem, graças a Deus. A autoestima, infelizmente, ainda não tá boa. Mas, com o tempo, a gente vai vendo isso. E eu tô tranquila em relação a isso, sabe? Porque, assim, afeta muito você tá sem cabelo. E eu não falei, mas eu não queria raspar, né? Mas eu raspei porque tava dando muita dor na cabeça. E porque ficava muito sensível o couro cabeludo, sabe? Eu raspei dia 14, mais ou menos, de novembro aí. Vai fazer dois meses, três meses, né? E tá ok, já tá assim. É porque não vai dar pra ver na câmera. Mas, ó, tá começando a crescer. Vamos ver aí se agora aí, depois da última sessão, o pessoal fala que começa a fazer a diferença aí com dois meses. Ainda vai fazer um mês que eu terminei minha primeira sessão, né? Mas vamos ver como que vai ficar isso aí. Mas vai crescer, né? Esperar, paciência. Mas eu tô bem tranquila. Eu agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido nos outros vídeos, né? Assim, os incentivos, algumas coisas... A gente até ignora, assim, porque a pessoa não sabe o que é passar por isso e acha que sabe, mas é muito mais embaixo o caroço, sabe? Assim, o calo aperta. Mas tá tudo bem também. Agradeço aí todas as mensagens positivas. E eu quero dizer também que... Eu tô fazendo uma vaquinha, né? Porque o convênio, ele cobre o custo da mastologista pra fazer a mastectomia, os materiais, o anestesista, todas essas partes, assim, mais burocráticas. Mas eu não consegui achar pelo convênio um cirurgião plástico que ele cubra, né? Pelo convênio. Aí a parte do cirurgião e da equipe do cirurgião, que são dois instrumentadores, eu acho, que falam e o médico assistente, né, dele. São quatro pessoas na equipe dele que fica 12 mil se eu fizer só uma mama. Se eu fizer as duas, vai pra 16 mil, mas eu espero que seja só uma mama. E aí eu tô fazendo essa vaquinha aí pra tentar ajudar nesses custos aí, né? Conseguir levantar alguma coisa já pra... Pelo menos aliviar aí esse custo aí dessa cirurgia, que é bem alto. Mas é isso, galera, assim. Agradeço cada mensagem, cada coisa. Eu tô bem, graças a Deus. E, assim, vocês que estão passando por essa luta, que vem aqui, me segue no Instagram também pra ficar a par das coisas. E eu falo assim, paciência. Isso vai passar, vai melhorar. Infelizmente, não é um caminho fácil. Mas vamos passar por isso juntas. Quem quiser pode me chamar lá no Instagram pra gente conversar. E é isso. Muito, muito obrigado por todas, todas, todas as mensagens positivas que vocês mandam aqui nos comentários, ó. Beijão, gente. Muito obrigada. Agora eu tô fazendo só a manutenção do Acept e do Perjeta, que são os anticorpos. Ainda com cateto. Vou ficar com cateto por um bom tempo. Nesse prazo de... das manutenções, né? Do medicamento. E por enquanto é isso. E uma coisa, né? Que eu esqueci de detalhar. Agora eu vou fazer só a manutenção dos anticorpos, né? Vai ficar assim mais ou menos um mês. Eu tô esperando sair o resultado do exame do genético, que tudo vai decidir através desse exame genético. Quanto tempo que eu vou fazer essa manutenção com o Perjeta e o Acept. Se vai precisar fazer só unilateral, ou bilateral, tudo vai depender desse exame. E por enquanto eu vou ficar fazendo. Eu fiz agora... Dia 2 eu fiz a sessão, né? E a cada 21 dias também, como eu fazia na químio, mas só vai ser os anticorpos. As químios não tomam mais. Já acabou. E eu esqueci de falar também, né? O tumor diminuiu. Graças a Deus. De 3 foi pra 0,4, sabe? Centímetros. E é isso, assim. Agora, torcer aí pra esse exame não dar nada de anormal. E pra conseguir só fazer essa cirurgia só em uma mama e ser tranquila aí esse restante do tratamento, sabe? e é isso. E é isso.